Como a fatale do homem, como o chupar no leite, é o que o chupar no pão é não é gratuito, o que acaba por notar no si, como a batida de município de ele foi. Ele vai me levar de cabeça, eu vou me chorar. Olha ali, ali vai me ouçar. Olha ali, ali vai me levar de cabeça, o que vai me levar de cabeça? Preciso. Você não sabe esse homem? 2 anos atrás de 11 anos desde o ano passado, trabalho faz o sol para o time mas agora temompago mas o son de ouro Neto ecuas ego a mai посlanta eena mas baki mundo tem Creed Ud senses Cê diria você é um pagador? Eu não sei, é um pagador. Eu não sei. Eu não sei! Eu não sei. Eu sei que nessa hora, eu sei que eu estou fazendo quando até, eu não sei que eu estou fazendo aquele que eu gosto. Eu estou fazendo isso, eu sei que no meu pai que me torne, Obrigado.